Aprenda a eliminar a conta do seu Facebook definitivamente E se é bem vindo a mais um vídeo do canal E para o vídeo hoje você vai aprender a fazer a eliminação A pagar a sua conta do Facebook definitivamente E antes de começar o vídeo Peço para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito E ativar o sininho das notificações Porque só assim você vai ajudar no crescimento do canal E será notificado nos próximos e futuros vídeos E tem vídeo novo todos os dias aqui no canal E bem aperta aí o seu Facebook para fazer a eliminação completa Você vai clicar nas três varinhas aqui no seu Facebook Vai procurar aí pela opção definições e privacidade E no seguida você vai clicar na opção definições Clicou na opção definições Você vai tocar aqui na lupa de pesquisa E vai pesquisar aqui por eliminar Eliminar Basta você colocar um eliminar Então você já terá aqui A primeira opção Eliminar conta e informações Então você vai dar um clique na primeira opção Eliminar conta e informações E pronto Você vai estar aqui nesta parte daqui Onde você tem duas opções Desativar e eliminar Ou seja, na primeira opção Desativar conta A sua conta vai estar desativada Ou seja, o seu perfil não vai estar visível Nas pesquisas Para os seus amigos É como se fosse uma eliminação da sua conta Mas não definitivamente Ou seja, a partir daqui No dia que você decidir iniciar a sessão No seu Facebook A sua conta vai voltar no normal Se você escolher a opção Desativar conta Se você escolher a opção Eliminar conta Ou seja, a partir daqui A sua conta não estará mais visível E você não terá a chance De voltar mais na sua conta Então pense bem Antes de você Fazer o que quer fazer Eu iria recomendar Você desativar a sua conta Se você caso no futuro Se você no futuro Precisar do seu perfil do Facebook Mas enfim O foco do vídeo é eliminar a conta Definitivamente Então você vai clicar na segunda opção Eliminar a conta Nem eliminar a tua conta Permanentemente Nem Ou seja, sabe Quando eliminar o seu perfil Não existirá mais no Facebook Ou seja, você não vai ter Acessão o Facebook Messenger E nada mais Do Facebook Então escolhi aqui a opção Eliminar a conta Você vai clicar na opção Continuar para eliminar a conta E a partir daqui Vai aparecer aí algumas opções Para você dizer Dar motivos para ele Por que que você Ele quer eliminar a sua conta Então aqui você ainda tem a opção De cancelar Antes de eliminar Eu recomendo que você leia aqui E caso você queira Dizer para eles Por que que você Quer eliminar a sua conta É só escolher aqui Uma das opções Se você clicar na opção azul Continuar a eliminar a conta Basicamente Ou seja, a sua conta Será eliminada Definitivamente Tá ok Mas que você tem um prazo De 7 dias Para poder Iniciar a sua sessão E recuperar a sua conta Acima disso A sua conta Já será eliminada Definitivamente Do Facebook Tá ok Então como eu não Quero eliminar essa conta Aqui Vou clicar na opção Cancelar Tá ok Vou voltar aqui Para o meu Facebook Tá ok Espero que você tenha Entendido aqui O vídeo E dúvidas Deixe os seus comentários Que assim que possível Eu estarei Te respondendo Tá ok Eliminar uma conta No Facebook Que eu prefiro No Facebook É bem simples E bem fácil Então pessoal É basicamente isso Espero que você tenha Gostado E entendido aqui O vídeo Tá ok Então eu fico por aqui Qualquer dúvida Deixe o seu comentário Que assim que possível Eu estarei Respondendo Fui